Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Persona Q2 No cinema 11, para o episódio de número 54 e vem Vamos então, Iguês E partiu continuar, acho que possivelmente terminar esse andar eu espero Tomara Porque, e aí, vem Então, tá, vamos lá Vamos dar uma colher tédia Nada mal Ok Porra daria Ok Uma frela Uma frela Uma frela Uma ragiona Uma garu Ok Dá ali Hum Ok, dá ali Oh, e nova leseu Ok Quei, a wall Ataca Dali Nice Life E Um Tá É, nesse caso não Nuclear Blast Interessante Debilidade, ok Tá Sai Strike Link, tchau Não, pera, na verdade Brutal Slash Ok Mano, temos um Debilidade Temos um Debilidade Voltas Voltas Opa Há inimigos em todo lugar aqui Está ficando realmente Isso realmente está atrapalhando o nosso progresso Que dor na bunda Nós nem mesmo temos tempo para descansar E se me lembra Você está melhor agora, Ei-chan Sim, estou completamente recuperada Me desculpe por preocupar a todos Sobre isso Sobre seu modo de orgia Não era? Isso é bem surpreendente O que é o modo de orgia? Foi super legal Quero vê-los fazer isso de novo O que é o modo de orgia? He Joker já está interessado Essa é uma função especial Carregada em meu sistema Especialmente para combate defensivo Caramba, deve ser super badé Somente acabar com inimigos assim Tem seus problemas entretanto Uma vez que ela usa E todas as funções São temporariamente desabilitadas Até que ela se recupere Então é um ataque arriscado Uma espada de Dois gumes Se preferir Não ser capaz de se mover por um tempo Parece como a bateria de Oracle Oracle é fortalecida por uma bateria? Ninho Ah, vamos lá Não há como Ele estar falando sério Não é? Ele não está falando Sobre uma bateria verdadeira É mais como Eu somente desmaio Quando estou muito cansada Há uma possibilidade que eu tenha Um modo de orgia? Não tenho certeza Baseado na aparência De seu modelo Isso não parece ser Uma função normal Eu vejo Isso é meio desapontante O que? É desapontante para você? Você quer dizer que você queria usar O modo de orgia também, Ribbon? Isso faz eu querer Protetivamente adquiri-lo Mas desde que eu não tenho Funções de batalha Eu iria pelo menos ser de uso Para vocês desse ponto Se eu pudesse usá-lo Era o que eu pensei Ribbon-chan Eu não sabia que você Estava pensando das coisas Mas Se Ribbon-chan Tivesse o próprio modo de orgia O que isso seria? Como você acha que seria? Ela tira um soco-foguete Ela tira laser dos olhos Se o corpo todo começa a brilhar Ela tira um Um soco-foguete Isso só bem clichê Ah, não É muito melhor do que clichê Socos-foguetes São o sonho de um garoto Mas você não acha Não está pensando Que um soco Iria ser meio Fraco Eu acho que seria melhor Se ela também projetasse luzes Soltasse música E começasse a dançar Malucamente também Por que ela precisaria dançar? O que você está tentando fazer a ela? Liderar uma parada? Se é uma parada? Então eu irei me juntar também Obviamente eu serei a beleza oficial Dando beijos e Cumprimentando meus fãs Então deixe o design Para mim Ah, você precisa de um carro Um float, sei lá Eu posso ajudar com isso Eu irei fazer um Baseado em comida marinha E sorvete de lagosta Não Foda-se Em cima Isso não é o tipo de float Que ele está falando Eu quero dizer Nós mesmo temos isso Temos isso Ah Parece que está começando A sair de mãos Devemos ir Sim, eu entendo Vamos prosseguir em frente Ok Ahn Tá É Não vai olhar Sei que pra cá tem algo Vamos Ahn Ahn Isso é um Láxido Sim É Fraco A E a Mas eu Dali Tchau Bobões E Jeje Ok Bastante Espírito Magu Fula Hum Eu acho que eu prefiro Que esses daqui Viu Talvez eu possa tirar Triple Down Como é que não Vamos Vamos que vai armar Bufula Não é a melhor escolha Mas é algo Então É Tá Aqui a gente tem Dois lugares Que a gente pode ir Vamos pra cá Primeiro Tá Aqui me levou Pra um Item Certo Acho que eu não usei Vermelho ainda Bom 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 Live Bom Bom Ok Dale Eiga. 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 Aquece. Eiga. Ali. Ah não. Bem vou ter que usar o do Joker. Ok. Ah, não Tudo bem Narasenha Ok Mataruga Tudo bem Não foi Melhor coisa possível, mas já é algo Então é, a gente tá bem no finzinho Já desse Desse andar, né, 88% Tá ligado Tá, a gente vai marcar esse aqui A gente vai pegar o amarelo E colocar ele Aqui E Aqui Yep Então, tá Possivelmente Acho que não vai conhecer nenhum teleportador Eu espero que não, porque esse não fodeu Que acabou minhas marcações Bem, entre aspas, né Mas ok Certo Player advantage Uh Vamos bater Mazeo Lunar Debilizações Mazeo Ok É verdade É verdade Eu já tinha feito meio que um cálculo, né Tá, se eu não me engano Vamos fazer isso De 3 a 6 Acho que é melhor De freila De low Firestrike Blink Nice Acabou Ah, não Ah Não Ah Vamos ver Vamos ver Vamos dar power charge Vamos 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 Ah Acho que não vai dar tempo Porque eu queria testar Acho que não Acho que não Cede Tudo bem Vem 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 Ok Vamos 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 Com Vamos 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 Com Pegando Não Como A gente Mais Ative Se inscrever Um Ative Ative Mas Não A Falou, otário. Dali. Alô, no ataque. Que GG. Faito. Ok. 3x ups. Caramba, estamos quase pro lado. Yikes. Não, tem mais. Não. Tá, vamos usar o símbolo de FOE, então. Que merda. Tá, vamos esperar aqui. E vai continuar explorando até o próximo andar. Que é bem ali. Falta 1%. Isso é o nosso atalho. Ah, que frio. Ah, chá, chá, chá. Ache, chá, chá. Vamos lá. Vamos! Aqui! 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 Ok! JOKER 50! JOKER 50! Nível alto em tio! JOKER está nível bem alto em tio! 100% Outstairs Ok! Aí está! 100% Vamos descer Aí! Left floor 2 Parece que nós chegamos em uma nova área E é incrivelmente enorme A robôs em todo lugar também Pergunto como eles mantêm isso Bem, eles são máquinas que seguem ordens Não seria fácil manter todas eles Manter tudo isso tipo Eu sei disso Eu estou falando sobre a atitude geral aqui Que está me incomodando Você é... Você está perguntando quem decidiu Que o normal deveria ser nesse mundo? Takebasan É! Isso! Eu quero saber quem realmente programou esse tipo de Estilo de vida nas máquinas Talvez os humanos que fizeram os robôs? Em filmes sci-fi Algum tipo de computador mãe É geralmente o controlador típico Da sociedade robótica Ah! Eu acho que eu escutei desses Eles geralmente aparecem Como obstáculo final Para o herói superar Se eu me lembro certo Eles são conectados A todos os robôs e suas funções Ou algo assim? Então você está dizendo Que é algum tipo de líder eletrônico? Isso não descreve o gerenciador então? Nesse caso não iríamos arrumar o filme se derrotássemos ele? Um líder que força todo mundo a ser igual é desde diante errado Eu irei socá-lo Parece um plano para mim Agora que está decidido Vamos procurar pelo gerenciador Eu notei que Crow está de pé enquanto todos continuam em frente Um mundo que sacrifica o indivíduo por muitos Uma aproximação autoritativa com certeza O Joker, você esteve encarando em mim Algo que quer dizer? Ninguém pode nos escutar aqui Então se tiver algo em mente Me deixe saber Você está agindo de maneira comum? Essa minha linha? O que foi? Ah, nada em particular Eu posso estar crescendo um pouco ansioso nesse local Sem nem mesmo ter descoberto Bem, eu acredito que isso somente significa Que eu tenho meus próprios pensamentos no assunto Esse mundo é empolgante e cheio de mistério E enquanto estivermos aqui Mesmo eu poderia Não, não importa Eu terei certeza de me preparar daqui em diante Continue igual You do that Desculpe Obrigado por me avisar Hey vocês dois Se não se apressarem Vocês serão deixados para trás Bem, você escutou ela Devemos ir, Joker Ok Bem, vamos explorar um pouco Ver alguns dos inimigos Amigos Ok Ok Eu acho Que é a baú Com ser que seja É a short Na verdade Ok 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 Certo Uh Aqui temos outro Ok Ali é um item O roxo é item Temos um desse aqui Essa primeira areazinha tem várias maneiras de rou... Oi Qualquer Desculpe Uma 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 Tá Ok Olha Que Que Não é Não é Que 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 Arsene! 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 Ok! E a hora já que não! Vamos ver a quantia de speed. 35.000, é? É, não é tanto assim. O que? O que? O que? Que nos pigna. Alme! Tá. Eu tô fulado, né? Sim. Tá. Possivelmente depois dessa luta eu vou sair. É, talvez não. Maíga, Mazio... Ok, eu vou procurar. Vamos lá! Vamos lá! Ok, alguém é fraco é isso! Ok, eu vou procurar. Ok, eu vou procurar. Ninguém é fraco é isso. Ninguém é fraco é isso. Ninguém é fraco é isso. Tá, de pronto. Três... Testes. Tá, falta Garup, Sai. E Frey. Ahn... 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 Freyla... Tá, eu já coloquei Psy, né? Pra eles estarem... E falta Garu? É. Então tá, com isso eu vou testar... Ahn... Menos igual físico, né? Oh, caralho. Então não. Ok, era isso. Nice. Nice. Ok. Ok. E adquirimos... Auraune. Beleza. Wind Boost. Interessante. Hum... Hum... Uh, pera... Dice Plate... E sortou a mão. Então... Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Retornar. Go Home. Vamos vender. Já vou aproveitar e pegar aquele item do baú no terceiro andar. O que temos aqui? Hum... Interessante. Psy Bomb. Vinte Jhp, três endurance. Ohhhh... Therese de��요be. Ou... O que é que tem a gente? O que é que vai fazer? Ahn... O que é que tem você? O que tem a gente? O que費... O que é que tem que fazer? O que é que tem a gente? O que é que tem que fazer? E poxa, eu tenho que fazer. Ah, nada que eu vá utilizar Então, beleza E ainda assim, nada que eu vá utilizar Certo Isso aqui Isso aqui no momento não é interessante Tá, ah, eu esqueci de comprar Go Home, mas tudo bem Não, não vou sair Não, já vou comprar Ah, tá Eu tô com essa aqui Ah, essa aqui tá dando 5 de Endearance É Tá, pera Tia, eu vou recircular 10 e 3 23 Ok, então é um É um upgrade grande Dá 41 de vida pra Tia 41 é nice, viu E ela ainda tá bem tank Com 50 de Endearance Então é Tá, vamos vender esses outros E comprar já o Kaideru também Eu acho que não vale, né A gente tem 20 Ah, tá 20 20 é nice Se eu precisar Só que a pessoa quiser, né Não, se eu precisar Só bater com ela, tá ligado Ok Então, Kaideru Tá Tá, tchau 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 Você pode cair I knew que ainda assim pode ser interessante Dependendo do dano que eu posso causar Então, é Tá, tamo no máximo de Persona também Mas é Vamos vir aqui Pegar o baú Tá, o Yei Depois a gente pegar o baú Eu acho que fazer algumas fusões Nesse caso Spirit Water Vivian Ow É Ok Já peguei dos outros Já Não O que que faltou Ah, tá Puts, esse aqui conta Really Hum Não se veja Não se veja E esse conta Ah, não Eles se passam nessas áreas aqui, ó Aqui Aqui Devem ser essas áreas Estão faltando Hum Whatever Bem Vamos então Sair Do teu pé Vamos comprar o Kaideru E eu vou ver se eu tenho alguma fusão Que possa ser interessante Se não, acho que eu só vou fazer um Potter mesmo Só para liberar espaço Mas é Vamos lá Ver o vetor Uh Hey, essa é Spirit Water Nós Iremos fazer que você possa ficar Vivian Através de vocação especial Tá Ah, hipoteticamente Ela tá aqui, né Tipo A gente acabou de pegar Cadê Vivian 34 Ice Boost Salome Kiss Hum Interessante Interessante Kiko de Rima e Narciso É só esse aqui que não dá para fazer o My Ruel Ah, My Ruel Essa eu já tenho todos Beleza Ah, tá Garuda 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 é interessante Black Rider Quadruple Link Really Se eu tivesse Golden Link Meu amigo Tipo, eu posso fazer ele Só para poder pegar o Quadruple Link E passar para frente Tá ligado Não ia ser Nem um pouco Uim Literalmente Fazer só para fazer outra fusão Com o Quadruple Link O que que eu uso nele Tá Alguma eu perco Skadi By Susan Ice Strike É o único que usa By Susan É aquele Não Tem essa aqui E essa aqui Faz uso Tá Você é de suporte É verdade Que cara O pro By Susan Que ela Eu poder fazer a carta Do Mediarama É interessantíssimo Ou não Ah Tá Pera O que mais eu posso ter Laxime já 50 Ela Against all attacks Hmm Need Hogger Spell Já aqui também Idle Hands Ok Uriel Tanatos Pícaro Runic Ah tá Não pera A gente já viu Esse eu acho Ah tá Eu acho que eu não vou fazer Fusão Muito possivelmente Bem Eu vou tá parando o vídeo Por aqui galera Se você gostou Deixe aquele Que gostei Para ajudar Na divulgação E comente Em baixo O que você assistiu Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Estarem no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá A clava lá Mas é isso então Galera Valeu Falou Fui Fui